Olá, galerinha da minha internet, eu sou a Joyce Rodrigues e esse é o canal Ler Até O Amanhecer. Gente, eu não vim aqui hoje no canal falar pra vocês, não necessariamente, vou falar de livros, mas vou falar mesmo da promoção da Amazon Day, tá gente? Hoje é o último dia da promoção da Amazon Day. O que mais chama atenção nessa promoção, com certeza, é o frete grátis. E gente, acreditem ou não, estou desde 6 horas da manhã porque eu esperei, né, dormi ontem, porque eu tive vídeo, então eu dormi ontem, não vai ter vinheta, tá, hoje pro canal, hoje a gente vai fazer o máximo de proveito possível do tempo. Gente, box de descrição, quando vocês olharem embaixo do inscreva-se tem uma setinha. Essa setinha você aperta e ele sai, eu tô explicando isso porque muita gente, por incrível que pareça, não sabe. E outro dia eu escutei a minha própria mãe dizendo que ela não sabia onde era isso, então eu expliquei pra ela e agora eu tô explicando caso alguém não saiba aonde é, onde fica. Então ali, todos os livros que eu mencionar aqui pra vocês, os que eu tenho aqui, eu deixei separado pra mostrar pra vocês, todos os livros que eu mencionar aqui no vídeo pra vocês, incluindo o Kindle, que tá com uma promoção bem, bem vantajosa mesmo, aí eu também vou deixar aqui os três modelos disponíveis com os links, caso vocês achem que está na hora de adquirir o de vocês, a promoção realmente tá imperdível. Eu vou começar aqui com vocês com o Kindle, tá gente? O Kindle, ele tá, o desconto tá chegando até 250 reais, pra vocês terem uma ideia, o Kindle, eu vou precisar ler, tá gente, não vai ter jeito. O Kindle, aquela versão mais antiga, que acho que é um dos primeiros, não tinha luz embutida, agora ele tem a luz embutida, ele tava saindo 349 reais, e ele tá, gente, com 100 reais de desconto, ele tá saindo 249 reais, então tá super valendo a pena esse Kindle, porque ele já tem também a luz embutida. E tem o Kindle Paperwhite, tá? O Kindle Paperwhite é esse aqui que eu tenho, eu já até mostrei pra vocês, e o Kindle Paperwhite, a única diferença dele, é que ele vai ser um pouco mais fino, tá? Que o outro um pouco mais leve, e ele também é a prova d'água, tá? E ele realmente é a prova d'água mesmo. E tá bem vantajoso, ele tá saindo, ele também tá com 100 reais de desconto, ele tá saindo de 499 por 399. Eu só não tenho certeza, não sei se entra aquela promoção de um mês grátis no Kindle Unlimited, não tenho certeza, mas provavelmente sim. E aí, pra quem também tem um gosto um pouco mais apurado, tem ali o supra sumo do Kindle, que é o Kindle Oasis, né? Pra quem gosta de coisas mais modernas, mais bonitas e glamurosas, o Kindle Oasis, ele realmente é muito bonito, ele é muito lindo. E ele tá saindo de 1.249, gente, por 899 reais. São quase 250 reais de desconto. Então, tá valendo super a pena. Tem muitas capinhas também. Eu gosto muito dessa, porque essa capinha aqui, como eu já mostrei pra vocês, ela aparece numa agendinha, então ela fica um pouquinho mais discreta. Então, vamos lá, galera. Vamos pra listinha aqui de livros, tá? Ó, os livros que eu achei mais interessantes, aqui tem mais ou menos umas 10 páginas, mas os mais interessantes eu achei foi do Edgar Allan Poe. Gente, esse livro quase nunca é encontrado na promoção e ele tá saindo hoje, gente, 26,90. Esse livro custa 59,90. O máximo que você encontra ele é por 40 reais e hoje ele tá saindo 26,90. Esse eu vou adquirir, porque eu não tenho. Aí, gente, tem também o Fahrenheit 451, que tá bem hypado na internet. Bastante gente leu. Muitos booktubers leram. Eu realmente não li. E ele tá saindo por 17,50, gente. É muito barato mesmo. Admirava o Mundo Novo. É um clássico, né? Várias pessoas gostam. E ele tá saindo de 44,90 por 19,76, gente. É muita diferença. O Conto da Aia, que eu tenho aqui, tá? O Conto da Aia, vocês conhecem, é esse livrinho aqui. Ele tá saindo, gente, de 44,50 por 22,32. 22,32, gente, esse livro. Eu juro que eu paguei 40 reais nesse livro aqui, porque eu comprei na promoção. A Caixa de Pássaros, edição de luxo, que saiu agora, tá? É essa versão aqui, eu não tenho. Eu tenho a Caixa de Pássaros, mas eu tenho na versão antiga. Esse já é com a capa do filme. Ele tem capa dura. Ele é um livro que ficou, assim, incrivelmente bonito. E ele tava na Amazon 59,90. E ele está saindo por 19, gente. 19,90. Um livro de capa dura, excelente. Lindo de morrer. Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas pra quem tava esperando ali pra comprar, o momento é agora, porque você vai pagar 19,90 e tá num livro muito bonito, muito bem terminado, muito bem acabado. Galera, então agora nós vamos falar sobre box, tá? Box de ficção científica. Tem ali a fundação. Tem várias box ali, valendo super a pena. Tem a coleção de... A edição comemorativa do Jurassic Park. Tá na promoção também. Tá valendo muito a pena. Eu não anotei aqui pra não acabar anotando todos, mas depois vocês dão uma olhadinha ali no link geral e vocês vão encontrar muita coisa. Mas essa que eu trouxe, porque eu sempre recebo nos comentários o pessoal olhando, que é a box da trilogia espalda William Gibson. E, gente, essa box, ela é muito bonita. Eu comprei essa box na Black Friday e também tá bem barata. Outro livro também, que vocês me escutam falar aqui demais, e que é um livro que sempre tá ali massacrando a gente ali no preço, é o Terror, do Dan Simons. O gigante, setecentas e setenta e seis páginas, gente. Esse livro, ele é maravilhoso. Sempre indico. Ele realmente, pra mim, tá sendo o meu livro do ano, tá? Então, ele sempre está no máximo de desconto. O valor dele, gente, é noventa e quatro e noventa. Hoje ele tá saindo por cinquenta e dois reais. E eu tô falando hoje, porque hoje é o último dia. Então, hoje a tendência é os preços estarem mais baixos. Então, é interessante. Eu deixei pra fazer esse vídeo hoje, pra que a gente pudesse pegar as melhores promoções. Outro livro, assim, gente, que eu fiquei, assim, chocada em Cristo, foi o Duna, tá? O Duna é esse livro aqui, maravilhoso, que todo mundo adora reparar na minha estante, junto com o It, a coisa. O Duna, gente, ele tá saindo, vocês não vão acreditar, ele tá saindo de setenta e nove, noventa, por trinta e cinco e dezesseis, gente. É muito barato, tá? É quase, o quê? Metade? Não, mais da metade do preço. Outro livro, gente, que tá imperdível, imperdível, imperdível mesmo, é o Drácula, da editora Darkside. Esse aqui de capa amarela, gente, vocês não vão acreditar, ele tá saindo por trinta e oito e trinta e dois. Então, assim, tá super valendo a pena também, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, pra esse vídeo também não ficar muito longo. Se caso, durante o dia, for surgindo mais coisas, eu vou colocando lá no Instagram. Ajudem o canal a existir, gente, comprem pelos links do canal, porque essa é a única forma de vocês ajudarem esse canal a se manter e também poder trazer pra vocês livros e livros que vocês querem ver aqui pra gente poder mostrar, tem que comprar também, né? Então, tá lá, gente, eu também vou fazer as minhas comprinhas, não posso perder essa promoção e eu espero que vocês aproveitem, tá? Caso possam, né? Aproveitem. Lembrando, gente, muito importante, a Amazon aceita boleto bancário agora, tá? Então, caso vocês não tenham cartão de crédito, muita gente é menor de idade, não tem cartão de crédito, mas quer efetuar uma compra, agora você pode fazer essa compra através do boleto bancário, facilitou a vida de muita gente que não comprava na Amazon por falta de ter um cartão de crédito. Ok, galera? Então, foi isso e eu não sei se a gente vai se ver de novo por vídeo, mas no Instagram talvez sim, ok? Então, super beijo pra vocês, aproveitem as compras, tá? Porque hoje está friozinho aqui e eu vou bem me divertir, tá bom, galera? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.